... um laboratório que produzia maconha. Como é que é o nome dessa maconha? Leymond... O quê, menino? Coloca aqui pra mim, por favor, o entrevistado. É Leymond o quê? Leymond Reise. O que é isso? Uma maconha de origem norte-americana, produzida aí com luz artificial. Uma maconha de... Uma super maconha, né? Estilo Skunk. Ô, tenente, ela é potencializada de que forma? O senhor tentar explicar isso pra gente, pro telespectador, que é mais leigo, assim como eu. É... Ela é produzida aí em laboratório, em dó, luz artificial. É... Produzida com luz de LED. Semente aí foi importada dos Estados Unidos. Ela é produzida aí na casa, em Goiânia, em Santa Carolina Parque. Ela era vendida aí com um valor de mercado alto, né? Ah, entendi. Ô, tenente, pra vocês entenderem, porque é o seguinte, a maconha por si só, ela detona com seus neurônios. Por isso que eu falo, esse negócio de dar um tequinho, né? Eu vou fazer, dar um tequinho aqui, o amiguinho, o coleguinha, manda você experimentar. Ô, isso aqui não dá nada. Tu vai relaxar, vai dar risada, vai dar larica, fome. Cara, não comece. Porque sempre tem a evolução do viciado. Infelizmente é assim. O entropescente chega uma hora, você tem que aumentar a quantidade. É igual quem toma remédio controlado. Às vezes, uma quantidade ali não funciona mais. O médico tem que prescrever uma dosagem maior. É a mesma coisa o entropescente. A pessoa se torna dependente química e ela vai aumentando a dosagem da droga, ou seja, o consumo da droga. A gente tem mais ou menos, ô, tenente, o valor dessa droga no mercado? Sim. Aí foi encontrado 33 pacotes e cada pacote era vendido 4 mil reais, em torno de 100 gramas. Então, um alto valor de mercado. É até pra estar produzindo aí, um valor estimado alto pra estar construindo esse laboratório. semente importada. Pra estar adquirindo aí, tinha que ter um valor elevado também. O cara tinha que ter dinheiro pra estar produzindo. Ele não vendia pra qualquer um. Além de produzir, ele ainda comercializava. Ele era, quer dizer, fazia tudo. Era o clínico e... Aqui tentava, produzia. O produtor do negócio, né? O produtor. Produzia e comercializava. Ele fazia tudo. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, Tenente, que é o seguinte, o senhor falou que essas sementes vêm dos Estados Unidos. Como é que ele conseguia trazer? Eu falo a... né, deslocar ali dos Estados Unidos pro Brasil. Ele não informou. Ele não informou do jeito que ele conseguiu. Ele conseguiu de forma ilegal, né? Dessa maneira. Só que ele... Ele sabia tudo aí. Ele tinha informação. Disse que conseguiu na internet. Pra estar fazendo essa... Toda essa logística aí. O senhor acredita que o golpe aí desse traficante foi de mais ou menos o quê? O valor aproximado. O valor aproximado aí de 400 mil reais. Porque tinha também insumos. Tinha esse já pronto pra comercialização. Tinha mais seis quilos aí que ele ia preparar essa droga. Esse criminoso foi pra onde? O tenente. Esse criminoso foi conduzido aí pra central de Fragão de Goiânia. Não tinha passagem. E no primeiro aí... Primeiro laboratório que ele construiu já foi desmantelado pela polícia militar. E eu tô vendo uma estrutura. Coloca a imagem pra mim, por favor. Quem tá aí no vídeo amendo hoje? Cleberson, põe pra mim aquela imagem da casa lá. Essa aí. Segura pra mim. Eu vejo muita perfeição ali, né? Do jeito que o cara produziu, arquitetou. Ou seja, ele não deve ter construído isso sozinho. Eu fico imaginando a explicação. Aí pega um arquiteto e fala, olha, eu quero fazer um projeto assim. Você podia me ajudar? Aí chama o eletricista pra puxar a fiação. Porque ninguém faz nada sozinho. Você imagina. Às vezes até as pessoas já são informadas do que seria. Foi denúncia, tenente? Sim, foi uma denúncia anônima. A gente pronta e foi averiguar. É importante essa denúncia da sociedade. A gente pronta e já consigo constatar a veracidade dessa informação. O polícia ficou até surpresa pela sofisticação desse laboratório. Tudo organizado, bem feito. Parecia esse laboratório de agronomia, de lugar bem feito mesmo. Olha, eu vou dizer. E o cara é universitário? Não. Ele é... Antes ele mexia com o informático. O cara é bem estudado e inteligente. Pois é. A gente conversa com ele. Ele é extremamente inteligente. Sabia do que estava fazendo. Não era... Ele não era leigo, não. Aí ele botava a mão na massa mesmo. Ele produzia e comercializava. Com respeito, viu, gente, a todos os universitários. Pelo amor de Deus, não estou delegrindo a imagem de ninguém. Apenas dizendo o quanto a inteligência de uma pessoa poderia ser usada pro bem e vai pro lado do crime.